Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem-vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao Brasil vs China, um quadro que vocês gostam bastante aqui no canal, desta vez, Asus Zenfone 4 Max vs Uller Phone Power 3. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Asus Zenfone 4 Max, do lado direito Uller Phone Power 3, ambos rodando Android na sua versão 7.0. O Asus possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1280x720, tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4, o PPI é 267. Já o Uller Phone possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 4, o PPI é 402. O Asus possui o Snapdragon 430 como processador de 8 núcleos, 4 de 1.4, 4 de 1.1 GHz. A GPU é a Derno 505. Já o Uller Phone usa o Edil P23 de 8 núcleos, 4 de 2.3, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. O Zenfone 4 Max possui suas câmeras fabricadas pela Asus, traseira de 16 megapixels com o seriado de 5, frontal de 8 megapixels. Já o Uller Phone Power 3 usa suas câmeras da Uller Phone, traseira de 21 com o seriado de 5, frontal de 13 com o seriado de 5 megapixels. Vale lembrar que nos dois aparelhos, as traseiras gravam 1080p a 30 fps e os dois possuem flash tanto traseiro quanto frontal. O Zenfone 4 possui 3 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 800 MHz, memória interna 32 GB, expansível até 256. Já o Uller Phone Power 3 possui 4 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 128. Ambos os aparelhos possuem aquele esquema da baia híbrida ou você coloca dois chips de operadora ou um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. No Azul Zenfone, o Bluetooth é 4.1, Wi-Fi e BGN em 2.4 GHz, GPS e a GPS glance Beidou, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já no Uller Phone Power 3, ele também possui o Bluetooth 4.1, Wi-Fi e a BGN em 2.4 e 5 GHz, GPS e a GPS glance e Beidou também, 4G que funciona. Na parte de sensores, ambos possuem proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. A bateria do Azul Zenfone 4 Max possui 5000 mAh, fabricada pela Azul com uma entrada de energia de 5V 2A, possui o Geek Charger e bateria não é removível. Já o Uller Phone Power 3 possui 6080 mAh de capacidade, fabricada pela Uller Phone com uma entrada de energia de 5V 3A, possui o Geek Charger e a bateria não é removível. Na parte de design, o Azul Zenfone 4 Max possui botões físicos, corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores ouro, preto e rosa e um peso de 181 gramas. Já o Uller Phone Power 3 possui botões virtuais, um corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e ouro e um peso de 210 gramas. Chegamos então na parte do preço e da nota de custo-benefício. Vai lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Zotur dividido pelo valor do celular. Bem, o Azul Zenfone 4 Max está sendo encontrado por R$ 1.100 nos links da descrição e a nota de custo-benefício ficou em R$ 39,09. Já o Uller Phone Power 3 está sendo encontrado por R$ 740 tanto nos links da descrição quanto no primeiro comentário e a nota de custo-benefício ficou em R$ 88,15. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, o Uller Phone Power 3 levou a melhor porque ele possui uma tela com mais resolução, garantindo uma melhor qualidade de imagem. No processador, o Edge P23 é superior ao Snapdragon 430 que equipa o Azul Zenfone 4 Max, então deu a vitória ao Uller Phone Power 3. As câmeras da Uller Phone são melhores do que as câmeras da ASUS, além do fato que a câmera frontal do Uller Phone Power 3 possui um auxiliar, coisa que a do Uller Phone 4 Max não tem. Memória RAM e memória interna, além de ter mais RAM, o Uller Phone Power 3 tem o dobro de memória interna do que o ASUS Zenfone 4 Max. Na conectividade, ambos são bastante parecidos, mas o esquema Wi-Fi do Uller Phone Power 3 é superior e tem mais opções a do Uller Phone Power 3. Então, deu a vitória ao Uller Phone Power 3 no quesito conectividade. Na bateria, bem, na bateria tem dois pontos. O Uller Phone Power 3 tem 1080 mAh a mais do que o ASUS Zenfone 4 Max na capacidade total e também tem um grid charge um pouco mais rápido do que o equipa o ASUS Zenfone 4 Max. 5V 2A para o ASUS, 5V 3A para o Uller Phone. E no custo-benefício, como vocês acabaram de ver, é simplesmente o dobro do custo-benefício do ASUS Zenfone 4 Max, então a vitória nesse quesito ficou para o Uller Phone Power 3. Ponto a ação final, ficou 0 pontos positivos para o ASUS Zenfone 4 Max contra 7 pontos positivos do Uller Phone Power 3. Mas isso quem decide é você. Qual dos dois você compraria? O ASUS Zenfone 4 Max ou o Uller Phone Power 3? Responde aqui no card ou nos comentários. E vai lembrar que o link dos dois está na descrição e também no primeiro comentário, junto com descontos exclusivos para você que é aqui do canal. Mas então foi isso, se você curtiu o Brasil vs China de hoje, o Uller Phone Power 3 vs o ASUS Zenfone 4 Max, deixe aqui like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas sobre os celulares que aparecem aqui no canal. Link na descrição, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.